nossa, olha que moça bonita acho que eu vou ter que falar com ela ei moça, ei moça ai, que que é? como é que você tá moça, tudo bem? tudo eu tava te olhando moça, você é muito bonita eu não te perguntei, eu tenho espelho em casa o que com um cara como eu pode fazer pra sair com uma mulher assim como você? nascer de novo, né? credo moça, por que você tá me tratando assim? você ainda me pergunta por que? olha só o seu jeito você é um perrapado, ainda tá lavando o carro você acha que vai ter chance com uma mulher que nem eu? que isso moça, eu tenho sonhos e um dia eu vou me formar e você é uma pessoa muito bem sucedida se formar? lavando o carro assim? eu sim moça, eu tô limpando o carro pra ajudar a pagar minha faculdade é, mas você vai ter que lavar muito o carro pra poder pagar a sua faculdade, viu? nossa, que mulher ignorante não sei pra que tratar as pessoas assim mas um dia eu vou conseguir realizar todos os meus sonhos esse trabalho é difícil, esse trabalho é digno Deus vai me abençoar muito eu vou conseguir pagar minha faculdade e você muito bem seja oi amiga, tudo bem? parece que eu cheguei no meio de uma faxina, né? oi amiga, eu tô bem sim e você, como que você tá? ai, eu tô bem amiga você não acredita o que acabou de acontecer eu vinha vindo pra cá passei pela rua tinha um cara mal vestido lavando um carro perguntou pra mim o que ele faria pra sair comigo você acredita num negócio desse? nossa, amiga mas um lavador de carro e aí, o que você falou pra ele? eu falei pra ele que ele tinha que nascer de novo, né? até parece, né amiga? que um lavador de carro vai ter chance com você, né? tem gente que sonha demais, né? verdade, né amiga? quem sonha demais acaba caindo, né? você acredita que ele teve a capacidade de falar que vai pagar a faculdade lavando o carro? ai, ai até parece, né? oi, amiga tudo bem? oi tá bem, e você? eu tô bem você lembra aquele serviço que você me indicou? lembro eu tô aqui na frente deu certo, viu? muito obrigado mesmo por ter me indicado, tá? ai, que bom, amiga que deu certo olha, eu vou legal eu vou desligando aqui que eu já tô atrasada eu tenho que entrar, tá bom? mas muito obrigado mesmo tá, amiga? tá, amiga boa sorte tchau tchau ai, meu Deus do céu tomara que dê tudo certo então, doutor Miquelis esse daqui é o relatório do Leandro do Bom Sucesso o senhor poderia assinar aqui pra me levar no consultório? claro ó, tudo certo, tá? sim você pode abrir pra mim, por favor? sim, senhor pode entrar, doutor eu tô te esperando boa tarde boa tarde, doutor o que é isso? boa tarde você deve ser é, Charlene Francisco? sim, sou eu, sim eu vim pra entrevista de emprego ah, sim eu andei vendo aqui seu currículo, dona Charlene seu currículo é muito bom tem várias qualificações tem até faculdade de administração, né? sim, sim eu comecei a estudar desde muito nova então eu tenho várias qualificações bom, Charlene eu gostaria de saber antes de fechar essa contratação um pouquinho a seu respeito de você falar um pouquinho de você porque aqui a gente trabalha com várias classes sociais de pessoas, né? e se alguém te indicou você enviou currículo pela internet então, doutor eu vi por indicação uma amiga minha conhece muita gente e ela que me indicou o consultório pra também trabalhar e quanto a classe social eu não tenho problema nenhum eu trato todo mundo com respeito que bom, Charlene saber que você trata as pessoas com respeito, né? mas me diz uma coisa você com um currículo tão bom desse daqui por que você tá sem emprego? então, doutor é que eu me formei faz pouco tempo e o senhor sabe, né? as pessoas não gostam de dar oportunidade pras pessoas que não têm experiência mas eu sou uma pessoa muito humilde muito esforçada e eu preciso muito dessa vaga de emprego é, realmente, Charlene o mercado de trabalho se encontra muito difícil hoje em dia, né? eles não dão oportunidade mesmo mas, não sei se você vai lembrar de mim você fez uma coisa muito importante pra mim no passado não, não me lembro de você pois é, Charlene eu nunca me esqueci de você por isso que hoje eu tô aqui nesse consultório nossa, é sério me sinto lisonjeada mas você não deveria se sentir assim eu não sei se você se recorda há muitos anos atrás tinha um rapaz lavando um carro na rua e esse rapaz falou com você você humilhou ele muito então, esse rapaz sou eu nossa me desculpa ter te tratado daquela forma eu não queria ter te tratado daquele jeito eu te desculpo sim, Charlene não tem problema nenhum até porque tudo aquilo que você falou pra mim no passado serviu de incentivo pra mim estar hoje aqui onde eu estou, né? e ter terminado minha faculdade então, infelizmente essa vaga aqui não é sua eu não quero pessoas assim como você dentro do meu consultório então, por favor se retirem tudo bem, né? isso é consequência das minhas atitudes poderia até dar uma vaga pra essa moça, né? mas ela não fez por hoje agora volta ao trabalho meu Deus do céu ah, gente eu humilhei aquele cara mesmo eu ia saber que aquele cara mal vestido daquele jeito ia virar um doutor e eu tenho certeza que se vocês tivessem passado pela situação que eu passei vocês fariam a mesma coisa mas o meu azar é que ele virou um doutor gato viu? curte, comenta e compartilha gente